Cinco, cinco, seis, daqui, seis, sete, oito e um, e dois, e três e quatro, cinco e seis e sete e oito, Cabeça, um, dois, três, quatro e cinco, seis e sete e oito e um, dois e três e quatro, cinco, seis e sete, oito e um, dois e três, Seis, quatro, e cinco, seis, sete, oito, volta a mão, uma, dois, três, puxa a cara, e cinco, sete, sete, corre, em foco, em foco, em foco, em foco, em foco, braço, limpa, vai, também, voltou de volta, piso, piso, tirou, sai, mandando, nove, sete, oito, e um, e dois, e três, e quatro, e cinco, vencer, não é pirueta, é sustentação, tá? Seis, sete, oito, a pedona e as costas, cinco, cinco, seis, sete, oito, e um, e dois, e três, não é pirueta, cinco, seis, sete, oito, e um, dois, e três, quatro, e cinco, parou, dois, três, quatro, vai pirueta, seis, sete, parou, vamos, mais pirueta. Seis, sete, oito, 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 Seis, sete, oito, 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 oito Tchau. 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 5, 6, 7, 8, 1, 2. Isso. É um só. Sabe aquele no? São vocês. E, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. 6, 7, 8, 1, 1, 2, 1, 1, 3. e agora fica na minha mão, na minha mão, coloca lá ou dela, isso não faz sério,��ou 3, 4, 6, 7, 8, e o outro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 1, 2 e a 3 e 4, 5 e a 6 e a 7, 8... 1 e a 2 e a 3 e 4, 5 e a 6 e a 7, 8... 1 e a 2 e a 3 e 4, 5 e a 6 e a 7 e 9, 1 e a 2 e a 3 e 4... Seis, sete, oito, e um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, e um, dois, um, uma perueta, uma, três, sete, oito, e uma, dois, três, quatro, dá pausa comigo, é pra cima primeiro, é pra baixo, tá pra baixo, é pra baixo, ó, um, dois, três, quatro, cinco, agora que eu boto a mão, de novo, é no cinco, tá? Dois, três, quatro, e cinco, seis, sete, oito, um, bota a mão no outro, força a mão de novo, cinco, no cinco, um, dois, a gente tá assim, ó, depois é que eu boto o joelho, junto com a cabeça, um, dois, três, quatro, e cinco, e seis, e sete, e oito, e um, ok? Tudo no rock, oito, presta, e um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, segura, Amém. 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 Amém.